Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, em nosso podcast, recebemos os professores voluntários da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos os professores Bernardo Norá e Fabiano Faria. Olá, Danilo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Olá, Danilo. Olá a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre Plotino e Porfírio, os filósofos neoplatônicos. É natural que não esgotemos o tema e nosso intuito também não é trazer verdades absolutas, mas conversar, refletir e, sobretudo, extrair ideias que sejam úteis e praticáveis em nossas vidas. Esse é um movimento muito antigo da filosofia à maneira clássica, da filosofia tradicional, enfim, são duas figuras muito importantes que deixaram um legado muito amplo, muito profundo, não só na história da filosofia, mas na história da humanidade como um todo. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouco sobre a vida de cada uma dessas figuras, falassem também sobre o que é o neoplatonismo, haja vista a importância que esse movimento teve, sobretudo baseado nas ideias platônicas que têm uma relevância muito grande. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso para iniciarmos essa nossa conversa de hoje. O movimento neoplatônico, Danilo, foi um movimento muito importante na história da filosofia ocidental, da filosofia como um todo. Talvez aí foi realmente o último movimento filosófico do mundo clássico, do mundo antigo, que depois desse movimento da escola neoplatônica a gente tem na sequência já o período medieval e vem toda a filosofia medieval. E para a gente entender o neoplatonismo, o importante é entender alguns aspectos históricos aí. A própria palavra neoplatonismo, neo é novo, platonismo se refere aos ensinamentos, à doutrina platônica. Então, para a gente entender o movimento neoplatônico, a gente tem que voltar lá atrás no próprio Platão. Então, Platão se situa aí aproximadamente no século quinto com antes de Cristo. E Platão, ele fundou uma grande escola de filosofia em Atenas, que foi a Academia. Então, nessa época, temos aí vários dos seus diálogos, os seus escritos, suas ideias se tornaram muito famosas no mundo antigo e uma grande referência na filosofia grega. Com a morte de Platão, então, houveram outros filósofos que foram interpretando e dando continuidade, de certa forma, essas ideias de Platão. Seja através de Aristóteles, na própria academia, e depois vários outros filósofos que foram sucedendo aí na Academia Platônica, em Atenas. Então, esse período aí é chamado de Platonismo Médio. Esse período que se segue a morte de Platão e toda uma série de filósofos que vão se sucedendo, difundindo a filosofia platônica, interpretando a filosofia platônica. Isso vai aí até, mais ou menos, o século II d.C. Então, nesse momento aí do século II, principalmente no século III a.C., que vai ser o período onde Plotino e Porfírio nasceram, nós teremos, então, um movimento neoplatônico, através de uma série de filósofos que vão estar trazendo, talvez, um resgate do platonismo lá na sua essência. Então, a gente tem figuras muito importantes, como Amônio Sacas, como Plotino, Porfírio, uma série de outros filósofos que vão estar, então, aí realmente inaugurando o que é chamado movimento neoplatônico. E depois nós vamos ter, no século V e VI, uma nova fase com as últimas escolas aí, que foram a escola de Alexandria e com a escola de Atenas. Então, a gente tem esse primeiro momento do neoplatonismo com Plotino, depois tem o seu discípulo que o sucede, que é Porfírio, depois um outro momento que é com Jâmblico, na escola Síria, que também foi discípulo de Porfírio, e depois temos os últimos momentos da escola neoplatônica, principalmente com as escolas de Alexandria e com a escola de Atenas, Academia, que infelizmente foram fechadas e destruídas aí no final do mundo clássico. E depois essas ideias neoplatônicas vão seguir influenciando o mundo medieval, principalmente os filósofos árabes, filósofos do século X, XI, como Avicena, Maimonides, são grandes filósofos árabes que vão beber muito das fontes do neoplatonismo. E também vários filósofos medievais, principalmente a primeira era da filosofia medieval, que é chamada filosofia patrística, tem influência direta dos neoplatônicos e muitos filósofos, os primeiros filósofos cristãos, realmente tiveram contato com as doutrinas neoplatônicas e se tornaram filósofos a partir desse contato. Então foi um momento muito importante para a história da filosofia como um grande resgate do platonismo, apesar do que poderíamos dizer que Plotino e Porfírio também não se prenderam apenas à temática platônica, com certeza sim a principal característica, mas aí você tem tradições egípcias, herméticas, elementos persas, provavelmente até elementos orientais da Índia, que foram influenciando esse conjunto de filósofos que constituiu o que a gente chama de movimento neoplatônico. Também, apenas complementando a mais nesse contexto aí do neoplatonismo, a gente vai ver esse surgimento dessa vertente aflorar dentro de um contexto histórico também bastante fértil, estamos falando aí desse início, desse novo milênio, onde vamos ter várias religiões florescendo, algumas antigas e novas, como o próprio cristianismo, mas também vertentes filosóficas que vão continuar resgatando esses elementos antigos, como aí da cultura helenística, como já citado, vindo principalmente a partir dos ensinamentos de Platão, mas também não só dele, antes dele, os pitagóricos, que são aí pré-socráticos, e dessa forma também, mais à frente, vamos ver influência também já de ensinamentos aristotélicos e até mesmo dos estoicos, que são aí escolas moralistas, herdeiros dos ensinamentos de Platão, de Sócrates. Então, o neoplatonismo surge aí como uma grande proposta de síntese, um grande estudo comparado de todas essas ciências, religiões, filosofias, com uma proposta muito prática, mas também muito profunda, carregando essas características místicas aí da cultura, principalmente egípcia e hindu, como citado pelo Bernardo, porque existe também nesse momento todo esse contexto de viagens e de contatos entre as culturas, tanto do ocidente como do oriente. E é nesse momento também que surge aí uma figura histórica que, de alguma forma, vai contribuir muito para a origem e, digamos assim, ser um precursor para esse movimento neoplatônico que estamos hoje especificamente tratando. Esse personagem, então, conhecido como Amônio Sacas, desenvolveu um movimento muito seleto com alguns discípulos, poucos discípulos próximos, dentro de um movimento conhecido como o movimento dos filaleteus, que dentro da sua etimologia basicamente é semelhante à filosofia, como aqueles que buscam a verdade, os buscadores da verdade. E dentro desse movimento, então, floresce toda essa dinâmica que depois dá margens para a continuação do neoplatonismo. E agora, dando sequência, eu gostaria que você começasse, Bernardo, falando dessa figura que é muito importante, que tem uma relevância tremenda na história da filosofia como um todo, e não só no seu momento histórico, que foi Plotino. Ou seja, ele é, segundo podemos comprovar através de pesquisas e de estudos, a figura mais importante dentro desse processo do neoplatonismo. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a vida dele, o seu contexto histórico, algumas obras também, e a relevância não só de seu pensamento, mas também de seu exemplo moral, haja visto o que podemos encontrar através das biografias que nós temos a respeito dele. E por isso, eu gostaria que você falasse, então, em linhas gerais, sobre esses elementos que eu citei em relação à vida de Plotino. Muito bem, Danilo. Realmente, a relevância histórica de Plotino é muito interessante, muito curiosa também. Ele nasce na cidade de Licópolis, isso no Egito, no momento onde essa região do Egito fazia parte do Império Romano. Ele nasceu aí, provavelmente, no ano de 205 da nossa era, 205 d.C., ou seja, praticamente 600 anos depois de Platão. E, provavelmente, como ninguém, soube muito bem reexplicar e relançar os ensinamentos de Platão no mundo. Pois bem, ele permaneceu aí durante a sua infância, sua juventude, sua adolescência, e, provavelmente, por cerca do... ao redor dos 20 e poucos anos, então, ele foi para Alexandria. Ele estava procurando um mestre. Ele estava procurando um mestre de filosofia, alguém que pudesse realmente iniciar ele nos mistérios do conhecimento humano, nos mistérios da sabedoria. E entrou em contato com alguns personagens da época e, realmente, aí, o ponto fundamental, realmente, o encontro mágico, no bom sentido do termo, foi, realmente, quando ele conhece esse que o Fabiano citou, o Amônio Sacras. Então, o Amônio Sacras foi esse que começou a promover esse círculo de filósofos, de discípulos em Alexandria. Realmente, coube a Plutino de estruturar, realmente, o início do movimento neoplatônico. A gente pode ver o Amônio Sacras como um precursor e o Plutino, realmente, como um fundador de todo esse movimento, de toda essa escola que vai partir em Alexandria. Então, Plutino esteve aí com um conjunto de Amônio Sacras por uns 10 a 11 anos, como um discípulo bastante fiel, bastante fidedigno. E, depois, com a morte do seu mestre, Amônio Sacras, ele tem essa missão de continuar, continuar o trabalho do seu professor, continuar o trabalho do seu tutor e despertar outras consciências, despertar outras almas para a sabedoria, assim como ele foi desperto. E, assim como Amônio Sacras, também Plutino tinha essa admiração ou buscava essa inspiração com a filosofia do Oriente. Plutino, então, ele entra numa excursão rumo à Persa e com direção à Índia para tomar contato com os filósofos persas e os filósofos hindus. No meio do caminho, infelizmente, houve uma série de problemas. Então, não conseguiu chegar à Índia e, a partir da própria Persa, ele retorna e vai para Roma. Na cidade de Roma, então, ele começa a ser, assim, tutor de vários personagens lá na época. E aí, inclusive, surgem os seus dois principais discípulos, que foi o Porfírio e o Amélio. E aí tem, assim, a grande fase de Plutino em Roma. Ele começa a ser um grande mestre de filosofia, a ensinar muitas pessoas. É visto como uma pessoa muito honesta, muito justa, muito íntegra. Alguns dizem que ele ajudou a acolher, educar algumas crianças órfãos. Ele realmente começa, assim, a ser uma figura de destaque como uma forma de vida, como mestre na filosofia. E começa aí também o escrito, as suas obras, escrever as suas obras. Conta aí com a ajuda do Porfírio, que ajudou a compilar os seus ensinamentos. E ele passa aí grandes momentos nesse trabalho. E se diz, Porfírio, que escreveu A Vida de Plutino, diz que ele teria morrido há cerca de, com 66 anos, chegou a sofrer de enfermidades de pele. E se diz que ele suportou, de uma forma muito desapegada, todas essas questões de saúde. E que ele teria um grande desapego pelo seu corpo, pelas questões materiais, porque realmente o que importava para Plutino era realmente essa união com a sabedoria, essa união com a alma das coisas, esse êxtase místico junto à divindade. Então Plutino escreveu muitos dos seus ensinamentos e vamos dizer assim que isso não estava muito organizado em livros, em tratados. Ele escrevia de uma forma muito direta, escrevia muita coisa de uma vez só. E, para nossa felicidade, ele teve esse grande discípulo que foi Porfírio, que organizou as suas obras em seis tratados. Cada tratado tem nove livros, que a gente entende como nove capítulos. Por isso são chamadas as Enedas. E não dá para falar assim, porque a forma como Plutino escrevia e também como Porfírio ajudou a compilar seus ensinamentos, não dava para falar assim que cada volume é um tema. Então, vários temas são muito recorrentes. Claro que tem certas temáticas que sobressaem em cada um desses seis tratados. Mas, ao longo desses seis tratados, vamos estar encontrando as principais temáticas da filosofia da doutrina de Plutino. Esse aí é o principal legado que ele nos deixa, junto com o seu discípulo Porfírio, chamadas as Enedas de Plutino. Agora, dando sequência, o Bernardo citou aí a figura de Porfírio. Eu gostaria que você falasse justamente sobre esse ser humano, que foi muito importante na história, Fabiano, porque ele é o responsável pela obra de Plutino. Ele foi o grande disseminador, aquele discípulo que trouxe à tona, a obra, o pensamento e tudo aquilo que o Plutino desenvolveu. Então, é uma figura também muito importante e eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua vida, sobre o seu momento histórico e sobre sua relação também com Plutino, para que a gente compreendesse e conhecesse um pouco mais essa outra figura, que também é muito importante. Sim, Danilo. Porfírio, então, como uma figura desse discípulo, vai contribuir muito para que a gente possa conhecer hoje o que a gente tem de Plutino. E para a gente conhecer um pouco, então, desse personagem, ele nasce em 233 d.C. Ele nasce em uma cidade chamada Tiro, na região Mediterrânea, uma cidade litorânea, de cultura fenícia, essa cultura é bastante antiga e tradicional. E Porfírio, no caso, era o seu apelido. Então, a gente conhece ele historicamente por esse nome, mas é do seu primeiro mestre, conhecido aí como Cássio Longino, que provavelmente, inclusive, teve aí o contato com Plutino, estudou junto com Plutino quando este ainda estava estudando também na escola de Amônio Sacas. Cássio Longino, então, quando em algum momento percebe Porfírio como um personagem um tanto especial, reconhece isso nele, indica para Porfírio esse caminho que iria abrir portas para que os dois, Porfírio e Plutino, se unissem no futuro e se tornassem, então, mestres e discípulos. Então, foi Cássio que deu esse apelido para Porfírio, que vem do grego, significa púrpura, que era justamente uma substância utilizada para pintura, tintura, de tecidos e outras coisas, e era muito comercializada justamente na cidade natal. O nome dele era Malek ou Malco, dependendo aí da língua em que a gente utiliza, e ele carrega, então, depois esse apelido com bastante carinho, vamos dizer assim, em homenagem ao seu primeiro mestre. Aos 30 anos, então, quando o seu mestre fala para ele buscar Plutino, ele o faz e encontra, então, vai de encontro a Plutino e se torna discípulo. De Cássio Longino, ele vai carregar justamente um conhecimento técnico muito interessante, muito prático, pela sua grande capacidade de escrita, de composição didática, como ele vai fazer justamente com as obras de Plutino. É de Cássio que ele aprende todo esse conjunto de técnicas de gramática, ortografia e composição de textos. Isso vai ser fundamental justamente nesse trabalho de compilação. Então, ele vai justamente se unir primeiramente a um discípulo que já estava junto a Plutino, Amélio, também devemos citar, bastante reconhecido aí também na história, que já havia começado esse projeto junto ao seu mestre Plutino, pedindo a ele para registrar alguns dos seus ensinamentos. Então, quando Porfírio se une a Amélio, que conhece Plutino, já existiam alguns tratados sendo redigidos. Depois, Porfírio vai ter uma contribuição decisiva para que outros sejam, então, escritos, continue a gerar esse movimento de conhecimento escrito para que depois, então, seja reunido nas enedas, como a gente conhece. Então, nessa tradição, desde Amônio Saca, se preconizava bastante essa tradição oral e esse diferencial é interessante. eles pedem para que Plutino deixe seu registro. Provavelmente, se não tivessem feito muito dos ensinamentos de Plutino, talvez todos até não teríamos contato. Então, é uma grande contribuição histórica nesse aspecto. Ele passa aí, provavelmente, poucos anos com Plutino, junto ao seu mestre, seu novo mestre, pois, aproximadamente, alguns dois anos antes da morte de Plutino, Plutino reconhece em Porfírio uma necessidade de se afastar. Porfírio passava por uma espécie de melancolia, uma necessidade de buscar novos ares e é Plutino que diz para ele, Porfírio, vá até a Sicília e renove os seus ânimos para que depois você retorne. E assim ele o faz, seguindo as ordens de seu mestre. Mas ele fica ali durante dois anos, continuando, inclusive, o trabalho de compilação das Enedas, os últimos tratados. E aí, dois anos passados dessa viagem, Plutino morre e ele retorna a Roma, onde então dá continuidade ao seu trabalho na escola de Plutino, provavelmente como precursor, o continuador, desculpa, e também dando depois suas aulas, trazendo seus conhecimentos, também como um mestre. E provavelmente fazendo viagens ao Oriente, aí algumas histórias já começam a se tornar um pouco, talvez até lendárias, talvez não temos como averiguar. Muito pouco depois se sabe da sua vida. Só complementando, Danilo, então, Porfírio, dentro das suas obras, em uma das suas obras, relatando sobre a vida de Plutino, deixa aí muito claro algumas das suas características, como o Bernardo já citou. E ele tinha essa grande sensibilidade para poder captar as ideias. Então, se diz, Porfírio entra em mais detalhes dizendo que ele planejava isso mentalmente, o seu tratado, digamos, redigia mentalmente, e quando ia escrever, fazia isso de uma única vez, sem passar duas vezes pela mesma escrita. E por isso, depois, o grande trabalho de Porfírio para revisar os textos, fazer as correções ortográficas, gramaticais, e também separar algumas palavras, que até ele cita isso, que algumas sílabas ou ficavam faltando ou ficavam unidas. Então, é um trabalho realmente de revisor, mas com essa capacidade óbvia, não só técnica, mas de compreender a essência dos ensinamentos, trazer isso dentro do contexto. E também, de Plutino, ele cita essa característica de saber analisar os caráteres, a percepção refinada, essa sensibilidade. Então, tem uma passagem que Porfírio cita também, de em algum momento, numa determinada família, houve um roubo. E Plutino, com bastante astúcia, percebendo os possíveis, dentre os possíveis, os suspeitos, identificou facilmente quem era, e depois foi realmente comprovado isso. Assim como também essa capacidade de perceber a vocação. Tem um personagem histórico também que foi indicado por Plutino, que seguiria a sua vida de uma forma específica, como uma pessoa que se dedicaria às artes. E aí, nesse sentido, ele também foi, realmente, o fez dessa forma. E havia também dito que esse indivíduo morreria cedo, e seria uma vida curta, intensa, porém curta. E assim também aconteceu. Agora, falando sobre as hipóstases de Plutino, ele fala de três hipóstases. A inteligência, a alma e o bem. E vai falar também, antes disso tudo, da ideia do Uno. É óbvio que você não vai esgotar a resposta e nem o tema, não é, Bernardo? Mas eu gostaria que você sintetizasse isso de uma maneira que nós possamos compreender o que Plutino quer dizer e o que ele nos ensina através dessas hipóstases. Como reflexão, a ideia da unidade é complexa de se entender. Primeiro, quando ele fala da ideia, da unidade ou do Uno, é difícil de compreender isso em um mundo de multiplicidades. Quando ele fala da inteligência, se a gente relaciona com o que nós temos hoje sobre inteligência, a gente vai se confundir muito porque nós temos a inteligência como um processo meramente intelectual e racional. E não se trata disso segundo ele ensina. A alma é outra questão confusa de um modo geral porque a gente confunde a alma com o espírito. E por fim, a ideia do bem, que é outro elemento, outra ideia bastante profunda, bastante complexa, porque a gente compreende o bem como aquilo que para nós é bom pessoalmente falando de uma maneira às vezes bastante rasa no sentido do que implica o bem. Por isso, eu gostaria que você falasse sobre essas hipóstases e nos trouxesse reflexões e relações práticas com o mundo em que a gente vive e como a gente pode não só entender isso, mas de alguma maneira também levar a uma ação prática e concreta nas nossas vidas. Exatamente, Danilo. Plotino tem uma certa profundidade e o estilo de escrita nem sempre é o que a gente está acostumado. E realmente você tocou num ponto aí muito importante, essas três hipóstases talvez seja o coração da doutrina do Plotino. Então, o que é isso em relação ao uno, à inteligência e à alma? Inclusive, em relação até a esses termos, a gente pode encontrar outras traduções. Realmente, não dá para a gente esgotar o tema ou talvez nem aprofundar tanto, mas sim partir para uma visão geral e sintética que possa ser útil e prática para a gente, não é verdade? Então, Plotino primeiro usa esse termo é uno ou um ou um só. O que ele quer dizer com isso? Então, ele está falando de uma potência perfeita ou de algo que permite que todas as coisas surgem. Então, o que ele chama de uno é de onde todas as coisas surgiram e para onde todas as coisas vão retornar. É princípio e finalidade de todas as coisas. Então, o uno ele coloca como algo perfeito e que vai gerar todas as demais potências. E como que isso acontece? Então, Plotino diz que o uno ele é a base e assento de tudo, de tudo quanto existe. Porém, esse surgimento ele não é como uma criação como a gente costuma pensar. A gente até costuma falar é a teoria da emanação. Ou seja, o uno como ele é perfeito, como ele é absoluto, ele emana outras potências por superabundância. É como se ele se transbordasse. E, obviamente, as coisas que ele vai gerar é da mesma natureza dele porque não há nada além dele. Isso traz aí muitas reflexões que vários filósofos vão se debruçar e aqui a gente deixa como sugestão, sugestões de reflexões, ou seja, o cômodo do uno que é algo absoluto vai gerar outras coisas a partir de sua própria substância e que, inclusive, vai surgir a multiplicidade, ou seja, o cômodo de algo que é unidade surge a multiplicidade. Então, daí do uno surge a inteligência por emanação e da inteligência surge a alma. Então, essas são chamadas três hipóstases. Esse termo, essa nominicatura, hipóstase, ela tem vários usos. Provavelmente, Plotino está se referindo a três realidades. A hipóstase quer dizer realidades permanentes, substância, no sentido de essência. Então, ele diz, ou seja, que as coisas, que o mundo surge desses três princípios. Inclusive, ele relaciona essa trindade primordial, essa tríade primordial, uno, inteligência com alma, ele relaciona com a mitologia grega, onde, no mito de criação do mundo, fala de Urano, Cronos e Zeus. E Plotino relaciona, então, o uno com o Urano, a inteligência com Cronos e a alma com Zeus. Ou seja, quando Plotino está falando, no caso, de inteligência, de alma, está falando de potências cosmológicas. Ou seja, ele está realmente num nível de abstração bastante elevado. Por isso, esse termo hipóstase, ou seja, ele está falando de realidades abstratas como realidades permanentes que vão gerar todo um processo de objetivação do nosso mundo. Então, o que ele quer dizer com inteligência que, no grego, a gente encontra como nous? Então, isso é muito interessante, porque, na vida prática, quando a gente fala de inteligência, normalmente, a gente pensa assim como a pessoa inteligente é aquela que guarda muitas informações. Não é verdade? o conceito mais comum de inteligência que a gente tem é quase um conceito de memória. Uma pessoa que guarda muitas informações ou que tem um intelecto aguçado, mas não é bem isso que Plutino está falando. A inteligência que ele está falando nos é como se fosse uma mente universal. É como se fosse, se o Uno seria a ideia de Deus que a gente tem como esse absoluto de onde surge todas as coisas, esse Deus começa a pensar, a planejar, a idealizar todo o mundo que ele vai criar. Isso é inteligência. obviamente que a nossa inteligência que a gente tem enquanto seres humanos é filho dessa inteligência da tria de Plutino, dessa inteligência cósmica, universal. Inclusive, Plutino fala que é justamente através da nossa inteligência que a gente pode compreender as coisas. Isso é muito interessante. Ou seja, o que Plutino diz? Que a nossa inteligência é uma forma de iluminar as coisas. Então, por exemplo, se a gente passa por uma dificuldade, um problema, a situação fica confuso, ou a gente está em dúvida no caminho a ser seguido, o que Plutino recomenda? Ou seja, a inteligência. Porque com a inteligência a gente consegue fazer uma leitura interior das circunstâncias. Com a inteligência a gente consegue esclarecer as coisas. Porém, a gente vai ter que atingir um nível mais profundo de inteligência, mais além do que a gente costuma às vezes usar, que é pensar que a inteligência é só às vezes armazenar uma série de dados ou ter uma visão mais teórica em relação à inteligência. Então, aqui é algo muito interessante que ele faz, que ele fala, que ele escreve. Plutino compara a inteligência com um rei. Isso é muito interessante. Ele fala, bom, como que é o cortejo de um rei? Primeiro vem os mensageiros, depois vem os súditos, de repente aparece o rei. Quando aparece o rei, surge aquele espanto, aquele assombro no sentido positivo. Nossa, ali o rei, aquela admiração. Ou seja, entendendo isso no contexto da época dele. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente acessa a nossa inteligência, ou seja, antes a gente tem as sensações, tem as percepções para enxergar e perceber as coisas. E quando a gente acessa as coisas com a nossa inteligência, vem um assombro, vem um deslumbre, porque a gente consegue enxergar mais profundo, a gente consegue compreender coisas que antes não estávamos compreendendo. E quando em relação à alma, é outro conceito também muito interessante e muito amplo. Porque o que muitas vezes as pessoas entendem como alma? Como você bem falou, às vezes entende a alma como espírito ou na própria filosofia aristotélica entende a alma como ânima, como vida, como energia. Às vezes a alma é entendida como o nosso conjunto de emoções, nossos aspectos psicológicos. Porém, quando ele está falando dessa alma, ele está falando de uma alma do mundo, de uma alma cósmica, da qual a nossa alma individual faz parte. então Plotino fala que a alma é una. Por quê? Porque ela vem da inteligência e a inteligência vem do uno. Então todos têm essa característica de unidade. Então ele fala que a alma una ela se divide para gerar as nossas almas individuais, mas permanece unida essa parcela indivisível da alma que é a alma una. Então isso é uma reflexão muito interessante que Plotino traz para a gente. Ou seja, que a nossa alma não é apenas uma partícula de alma, mas ela também é a alma toda do mundo, é a alma cósmica. E através da nossa alma a gente consegue acessar a inteligência. Ou seja, o que Plotino quer dizer? que se a gente busca a nossa alma na sua essência, a gente vai alcançar a nossa verdadeira inteligência, porque a alma surge da inteligência. Então assim como a alma do mundo surge da inteligência do mundo, a nossa alma do mundo ela é capaz, a nossa alma individual ela é capaz de refletir, de inteligir, acessar a inteligência e acessar o ser das coisas. E por que é importante acessar o ser das coisas? Porque isso é o que Plotino chama do bem. Olha, é muito interessante porque normalmente a gente pensa o que é algo bom, né Danilo? Algo bom é algo que eu gosto, algo que me agrada, algo que me dá prazer, algo que eu concordo e Plotino está falando que o bom e o bem tem a ver com a essência das coisas e quando tem a ver com o ser das coisas. Então, para chegarmos a ser realmente bons, chegarmos à ideia do bem, Plotino fala o caminho é chegar ao nosso ser. Ou seja, o movimento em direção ao nosso ser é o movimento em direção ao bem. E, para complementar, Plotino faz uma relação muito interessante aí também. Ele relaciona o bem, a inteligência e a alma com a luz, o sol e a lua. Então, Plotino relaciona a ideia do bem, assim como Platão também, a luz, a luz da verdade, a luz que nos permite realmente enxergar as coisas mais a fundo, relaciona a inteligência com o sol e relaciona a alma com a lua. Então, assim como a lua reflete a luz do sol, a alma deve refletir a luz da inteligência para poder realmente enxergar as coisas como são e não como gostaríamos que fosse. Eu gostaria que você falasse um pouco também, Fabiano, sobre as ideias, sobre a obra, sobre a doutrina de Porfírio, porque, além dele ter feito esse trabalho magnífico, que foi a organização e a difusão dos conhecimentos da obra que nós encontramos em Plotino, ou seja, as Enéadas, que são algo realmente tremendamente fantásticos, ele também tem as suas próprias ideias, as suas reflexões, o que é natural para todo filósofo e filósofa de todos os tempos. E por esse motivo, gostaria então que você falasse especificamente sobre as obras e as ideias de Porfírio. Claro, Danilo. Vale a pena citar que Porfírio também foi um exímio escritor e deixou aproximadamente mais de 70 obras, pelo menos que se relatam. Algumas delas a gente já citou Vida de Plotino, da onde então conhecemos muito da vida e do seu mestre. Ele também teve uma obra biográfica sobre Pitágoras, resgatando lá de trás o pré-socrático com seus ensinamentos. Uma obra Pontos de Partida que levam aos inteligíveis, que ele promove justamente o resgate de ideias platônicas, ideias aristotélicas, ele busca fazer essa síntese e conciliar ideias que às vezes para alguns filósofos ao longo do tempo foram sendo colocadas como contraditórias. Isso é muito interessante, ele busca fazer essa síntese. Uma obra conhecida como Na Caverna das Ninfas, onde ele relata a passagem de Ulisses por uma gruta na sua tentativa, como dentro da sua jornada de retorno à Ítaca. Ele busca justamente passar por essa gruta e Poseidon, como o deus do mar, representando as provas e com a permissão de Zeus entra em contato com essa jornada de Ulisses e ali dá todo um conjunto de obstáculos. Atena, por sua vez, intervém a favor de Ulisses e faz com que ele passe por essa gruta em especial que é representada como um universo manifestado com algumas ninfas ali dentro que são a representação das almas que estão nessa preparação para uma nova encarnação, essa passagem entre uma vida e outra. Então, é uma obra que ele vai relatando diversos símbolos e trazendo ensinamentos sobre essa jornada desse grande herói que representa todos nós. e Ulisses nesse sentido passa por essa provação interpreta ali dentro o seu significado os seus símbolos recebe a sabedoria divina por parte de Atena para poder seguir a sua jornada e se purifica como se diz nas tradições se inicia nessa grande sabedoria da natureza e ali ele continua cada vez mais forte a sua jornada. Então, é uma obra bastante mítica e profunda que mostra também essa capacidade de retratar elementos da mitologia. Vai comentar diversos diálogos também de Platão, algumas obras de Aristóteles e de algumas obras gostaria de citar por exemplo das sentenças que eu citei ele traz uma expressão uma frase sobre a alma aproveitando também o ensejo falado anteriormente a alma para Porfírio é uma essência sem magnitude e material incorruptível possuindo sua existência em vida e tendo vida de si mesma. Então, de Porfírio e também de Plotino a gente aprende dos seus ensinamentos que a alma é um princípio que carrega toda essa unidade como apresentado pelo Bernardo através do Uno esse princípio primeiro carrega essa unidade em si e portanto a vida e o papel dessa alma que tem essa característica de vitalizar os corpos é justamente trazer a unidade e é dessa forma que nas tradições a gente vai sempre ver essas citações dos ensinamentos dedicados à alma dedicados ao trabalho para engrandecer a alma para que a alma evolua e possa cada vez mais trazer unidade para essa matéria que ela toca. de uma obra conhecida então a Carta a Marcela ele traz algumas reflexões sobre a morte sobre a dor ele também cita a questão do esforço então Porfírio vai deixar muito claro a filosofia como um caminho de vida muito prático então citei agora há pouco a questão do mito essa profundidade dentro da Gruta das Ninfas na sua outra obra mas ao mesmo tempo essa praticidade da filosofia também é bastante clara diz aí que a filosofia então é essa própria moral praticada pelo ser humano pelo indivíduo que busca evoluir e nessa ascensão de buscar o divino que há dentro de si ele o faz através de um caminho esforçado a vida vai nos trazer provas e isso é muito natural e é importante que assim seja porque é só dessa forma que a gente pode extrair todos os nossos potenciais ele fala isso dentro dessa obra Carta a Marcela também dentro dessa mesma obra ele vai citar por exemplo a questão das convicções que o ser humano então nesse trabalho dessa vida moral a partir das reflexões dos ensinamentos que recebe ele vai gerando essas necessárias convicções para se manter no caminho para se manter fiel nessa jornada em busca de si mesmo e buscando ascender essa parte mais sagrada que há dentro dele e assim através das suas ações ele demonstra para o mundo as suas convicções e daí surge a verdadeira educação através do exemplo que é muito propício e muito natural quando a gente estuda por exemplo essa relação de um mestre e de um discípulo ele também reforça a ideia da educação que a educação não é para apenas acúmulo de ensinamentos mas para antes de tudo distanciar o homem das paixões e dos vícios ou seja um trabalho concreto formativo para que o ser humano se torne cada vez mais dominante sobre si mesmo domine a si mesmo aos seus instintos às suas paixões e na busca dessa divindade digamos assim dentro de si ele disse que a maior honra que se pode oferecer a Deus é tornar a nossa mente semelhante a ele lembrando que como seres humanos somos aí racionais a razão é o nosso centro a nossa característica principal então ele coloca um acento sobre isso aprender a raciocinar a usar a verdadeira razão e levá-la em busca dos grandes ensinamentos corroborando aí um ensinamento final de Plotino quando ele ele morre de um discípulo que estava próximo dele relata que ele nos ensina que se esforçar ao longo de toda sua vida isso Plotino dizendo que se esforçaram em unir o que havia de divino dentro dele com o que havia de divino no universo mostrando essa busca dessa integração dessa unidade a partir do seu próprio esforço dessa maneira então Porfírio também relata isso nessa sua obra estamos chegando ao fim desse nosso podcast de hoje e como mensagem final eu gostaria que vocês falassem da importância da relevância dessas duas figuras de suas obras do legado que eles deixaram para a humanidade e claro fazerem relações práticas para que a gente possa trazer algo disso para a nossa vida também porque embora estejamos distantes deles temporalmente falando nada nos impede que possamos viver algo disso nos dias atuais então eu gostaria que vocês deixassem a sua mensagem final nesse sentido para que a gente encerrasse então esse nosso podcast de hoje então Danilo dentro dessa tradição neoplatônica eu acho que o próprio movimento ele quando surge já nos dá um grande ensinamento essa capacidade de síntese ele resgata o que está surgindo naquele momento que com certeza surge dentro de um contexto de decadência socioeconômica e cultural e moral e onde é muito natural a gente perceber isso no mundo daquela época e no mundo de hoje onde quando existe a falta do valor o ser humano tende a se separar a segregar a se dividir e a utilizar cada um do seu conhecimento das suas ideias daquilo que acredita como arma para atacar o próximo e não a proposta justamente que a filosofia da figura do neoplatonismo como eu disse de forma muito clara propõe pelo contrário busca justamente essa unidade busca na prática sintetizar tudo isso é um grande ensinamento de um dos grandes princípios que carregamos em Nova Acrópole que é justamente o da fraternidade da busca dessa união entre os seres humanos apesar da diversidade toda diversidade que existe ela só reforça a grande riqueza de uma essência una que está por trás de tudo que esse nosso trabalho é justamente de reunir as coisas então esse para mim é um grande ensinamento que a gente deve levar inclusive para os dias de hoje por ser muito necessário e outra questão também é da capacidade de ao mesmo tempo que olhamos para as coisas e podemos e devemos enxergar a essência para além daquilo que vemos com os olhos da carne vamos dizer assim buscar além dessa profundidade ter bastante pé no chão como se diz ou seja bastante práticos em trazer para as nossas vidas de forma objetiva ensinamentos virtudes que a partir desse nosso esforço vão nos engrandecendo por dentro pouco a pouco e nos fazendo aí digamos ser dignos de algum momento desfrutar dessa realidade essencial que nesse momento às vezes para nós é mais especulativa do que possível de ser vivida como viver com certeza Plutino Porfírio de forma mais intensa mas que para nós então depende de um esforço de um caminho e a filosofia que propomos através das nossas publicações como podcasts palestras próprio curso de filosofia justamente um caminho muito concreto muito objetivo que todos nós podemos viver e assim alcançar essa grandiosidade em algum momento Bem Danilo realmente tem várias ideias vários ensinamentos aí que a gente poderia destacar vou destacar dois para a gente poder aí concluir o primeiro realmente a importância do trabalho em conjunto dos mestres e dos discípulos em relação ao resgate do conhecimento dos ensinamentos filosóficos da transmissão para as futuras gerações então acho que isso aí é importantíssimo a gente vê aí como Plutino resgata desde lá de Platão trabalha junto com a Mônio Sacas depois ele tem os seus discípulos Porfírio e Amélio Porfírio também tem os seus discípulos enfim então é um trabalho em conjunto que permite realmente a continuidade dos ensinamentos do conhecimento o crescimento o desenvolvimento a atualização isso é importantíssimo porque muitas vezes no dia a dia às vezes a gente vê as pessoas querendo se sobressair querendo fazer tudo sozinha achar que sabe tudo sabe mais do que os outros e a gente vê a importância dessa transmissão desse compartilhamento de educar bem as próximas gerações para realmente uma boa cultura e boas formas de conhecimento possam continuar avançando aí para o futuro e gerar bons frutos e ajudar para contribuir para o melhoramento do ser humano e do nosso mundo e outra ideia que eu acho muito importante em Plutino Plutino fala que o bem é puro com nada misturado então a ideia da pureza isso aí é um tema muito importante em Plutino que todo o processo que ele ensina de desenvolvimento da ética da moral desenvolvimento das qualidades humanas das virtudes humanas passa por um processo de purificação de limpeza da nossa alma de nos limparmos de todo o barro e lodo que possa estar em nossas almas ou seja tirar o egoísmo tirar a ambição a inveja o medo a ansiedade todo um trabalho de pureza interior de purificação para que a gente possa cada vez mais na nossa forma de vida expressar o que realmente somos que é o nosso verdadeiro ser que é a ideia do bem que existe em nós dessa maneira encerramos então esse nosso podcast agradeço novamente a presença do professor Bernardo e também do professor Fabiano ambos voluntários da Nova Acrópole de Uberaba em Minas Gerais e claro desejo que sejam sempre muito bem vindos Obrigado Danilo e até a próxima Obrigado Danilo obrigado a todos e até a próxima Até uma próxima pessoal e para aqueles que queiram nos contatar podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br e para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br Até a próxima A trilha deste podcast é de autoria de Bea Bartok e chama-se Prelúdio Moderato O canal